Olha essa edição, que maravilhoso, ó. Além da história, tem fotografias por onde os personagens passaram. Graciliano Ramos faz você sentir na pele a experiência de fugir da seca. Nossa, você gosta mesmo de leitura, hein? Eu venho de fora e conheço tanto sobre Graciliano Ramos. Eu também gosto muito de literatura brasileira. É, tô vendo. Tá bom. Olha, quando você quiser conhecer sobre novos lançamentos, apareça por aqui, tá bom? Agora me dá licença, eu vou atender alguns clientes ali, doutor. Fique à vontade. Você pegou um livro assim? Assim, na cara do sujeito? Meu cara é profissional, não dá pra negar. Viram? É tudo uma questão de naturalidade, entendeu? Entendi, entendi. O arte oficial aqui já entendeu. Vamos ver agora, e agora? Agora, meus camaradas, estamos prontos para a Missão Suprema. O próximo livro abduzido vai ser ele. E hoje? Guerra e Paz. Uma das maiores obras de literatura universal. É universal. Então, então quer dizer que a mega abdução tá confirmada? De hoje à noite não passa. Eu acho muito injusto só você procurar trabalho. Eu também vou arrumar um bico aqui no chão. De jeito, né? Não vai, não. Ué? Por que não, Luciano? Eu sei costurar, bordar. Eu também posso ganhar dinheiro com isso. É, mas você também tem que tomar conta da região de rodar, lembra? E além disso, a sua tia pode desconfiar. Não é bom, não. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. Você tá se virando pra me ajudar e eu não tô fazendo nada. Ah, eu trouxe uma coisa aqui pra você. Maria, parece que você adivinhou. Tava com muita fome. Hum, eu gastei os 10 reais no café da manhã reforçado, mas não durou. É só metade de um sanduíche que eu comi no intervalo. Mas é de coração. O evento da entrega das doações já é um erro. A gente podia descolar uma instituição pra colocar no convite. O que você acha? Acho ótimo. Nossa, que empolgação. Desculpa, Guilherme. Tô muito chateada por causa do Alex. Olha, mesmo depois do hip hop, mesmo depois de fazer de tudo pra esse menino, eles são lindas a patada. Hum, calma, Cátia. Que isso? Às vezes os jovens são mais conservadores que nós, que os coroas. Ele só tá tentando tomar as dores da mãe. Tenta entender isso. Eu tento entender. Mas às vezes me dá vontade de virar aquelas madrastas de conto de fada de verdade. Aquelas com maçã envenenada e tudo. Isso não combina com você. Calma que você vai acabar se entendendo com o seu enteado. Agora eu quero que você me ajude. Vem cá. Eu preciso descolar uma instituição pra gente poder resolver essa história. Bruno! Eu tô começando a ficar preocupado. Cara, a audição já vai começar e o Alex ainda não tá aqui. Ela fala pra mim. Mó galera brigando pra entrar na banda? Os caras velas. Vai, chato. Caraca, meu irmão. Aí, na boa, se eu não achar um que preste aqui, eu desisto. Que isso, moleque? Não fala isso nem brincando, valeu? Hoje a gente sai daqui com a nossa banda. Moleque, deixa eu te perguntar uma parada. Fala aí. Tu prefere passar no vestibular de medicina ou fazer sucesso com a banda? Ah, sei lá, Bruno. Tipo, a música é um sonho, sacou? E a medicina é realidade, é a Vera. Por enquanto, meu Bralha. Por enquanto. Eu não acredito. O que foi, Bralha? Olha quem veio fazer o teste. Ah, não. O que que esse figura tá fazendo aqui, Bruno? Não sei, sei que eu não vou levar desaforo pra casa. Calma, espera aí. Qual é, irmão? Se veio apurrinhar, pode meter o pé, valeu? O que que é isso, cara? É assim que você fala com o seu futuro baixista? Tchau, tchau.